Aqui para morreres nem precisas ter nascido Matam-te na barriga da tua mãe com comprimento Mata-te a tua mãe ou então desconhecido Com a mesma tesoura que é cortar o teu umbego para morreres Pode ser no parto porque o pito da tua mãe não pagou o quarto Ninguém atendeu depois dela ter gritado Morresto ali na pia, ela sentada de quarto Para morreres, dizem que isso era positivo Teus dias estão contados, morres ainda vivo E para quem já perdeu a vida não encontra um motivo Para se esconder da morte atrás de um preservativo Para morreres, pode ser feitiço Pode ser porque os teus pais queriam subir no serviço Deram-te como sacrifício aos ossos de ofício Acabas desgraçado, assassinado por um vício Juro que para morreres basta dizeres o que pensas Se defendes as tuas crenças, matam-te com as tuas crenças Aqui para morreres não precisas de doenças Há juízos que morrem por lerem sentenças Não precisas ser velho para morreres de um AVC Aqui podes morrer se não souberes ler Morres sem saber que o que combas é veneno Morres porque és grande, morres porque és pequeno Aqui quando morres não acordas no terceiro dia Lançam-te na terra e regam-te no certo-mo dia Matam-te à noite, mas quando te matam de dia É para pagares o preço da tua rebeldia Aqui quando morres ficas herói dos que te matam No dia do teu valor eles é que choram, eles é que cantam Eles é que mandam estudar fora os teus filhos E quando eles crescem tornam-se padrinhos Aqui quando morres levam-te ao suicídio Matam-te à reira depois de um convívio E nem precisas ser presidenta de um partido Matam-te por seres presidente do município Não pula dentro do seu bolhar Tem um partido inteiro Não tem negócios com o município Não tem empresas associadas fazendo negócios com o município Não tiro um centavo do município E desafio esta informação Vou pedir uma verba de 3 milhões de medicamentos Para um jornalista Que leitou esta informação de que tem um caso em Portugal O Câmara Ben O Procurador E 3 membros da Assembleia Municipal Para não dizer que o Procurador irá a meu favor Viajarem a Portugal O município vai pagar Portanto essas despesas Para ir a seguir Se tem uma casa Comprada A favor do Sr. Mahamud Amor Ou em construção Em Portugal está organizado Portanto se houver Vão encontrar esta casa Vou pedir à Assembleia Municipal Esta verba Para que este jornalista O seu cameraman O Procurador E 3 membros da Assembleia Municipal Um do MDL Um do Parum E um da Frelim Para haver transparência total Para acerir Se tenho casa em Portugal Tendo casa em Portugal Diz aqui Que vou pagar As despesas Inerentes Dessa averiguação Se não haver O jornalista que veiculou a mensagem Sem ter pelo menos Resultada a informação Assim como Membro do MDM Deverá restituir esta verba Ao Conselho Municipal E aí Um do piso Um do piso Um Deer Dego At attends Por Obrigado.